Fala time, como vocês estão nesse domingão? Tá todo mundo bem? Eu também estou ótimo. Eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, então a gente vai falar um pouco da partida do Palmeiras, que foi um jogo bem ruim, e também aí o lance do PK, do Patrick de Paula, que foi ridículo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, tamo junto, valeu mesmo. Caiu de paraquedas, deixa o like, clica no sininho, isso daí me ajuda demais, fechou? É isso aí. Então é o seguinte, pessoal, na partida de hoje o Palmeiras acabou enfrentando o América Mineiro dentro do Allianz Parque, uma partida onde o primeiro tempo foi bem ruim, bem ruim mesmo, e a gente teve alguns destaques aí, que acabou sendo o Scarpa, que jogou muito, o Jailson, que calou minha boca, é isso mesmo, continue assim. Defenda muito, seja o goleiro que a gente espera que você seja realmente, acabe com os caras, defenda tudo que você puder, Jailson, é isso. E eu tenho minhas críticas, vocês sabem muito bem disso. Aí a gente tem também o lance do PK, velho. Pelo amor de Deus, aquele lance lá, aquele fato dos brincos, a molecada, eu não entendo o que essa rapaziada quer no futebol, sabe? Todo mundo sabe que não pode entrar de brinco, não pode entrar de piercing, não pode entrar com nada, e os caras insistem ainda em aprontar isso, fazer essas coisas dentro do campo. É lamentável, lamentável, que acabou sendo multado pelo Palmeiras, tá? Porque isso daí é uma coisa que atrapalha o jogo. É o mínimo que o Palmeiras pode fazer, é multar o garoto, velho, é o mínimo mesmo. Bom, independentemente, a partida não foi muito boa, o Palmeiras perdeu bastante gol, o Palmeiras perdeu bastante lance, o Palmeiras sofreu também, mas são três pontos. E, obviamente, o William Bigode é um dos lances positivos dessa partida, principalmente porque é um cara que a gente critica, a gente fala, é o artilheiro dos gols inúteis, né? E não, hoje ele demonstrou ser o artilheiro, realmente, que a gente espere, que a gente sempre espera do William Bigode, né? Que ele entra, que ele entre e decida. Aí o Daverson, né, que é o menino doido, acabou perdendo um gol também, aí acabou no segundo tempo, depois que o Palmeiras tomou o gol, já empatou, e no primeiro tempo, e depois no segundo, o Palmeiras massacrando, no último minuto, conseguiu aí a sua, garantir os três pontos, né? O pessoal, os comentaristas já estavam em cima falando que a vaca já tinha ido para o brejo, que era um placar horrível para o Palmeiras, e realmente era, né? Bem ruim, mas aí no final o Palmeiras conseguiu. O senhor Ademir, do América, que o pessoal andou falando que depois daquela negociação com o Palmeiras, ele ficou muito balançado, a cabeça do jogador não ficou muito legal, o jogador, ele está com aquele pensamento de, ele queria muito jogar no Palmeiras, então ele fazia questão disso daí, e o América acabou não liberando, a negociação não rolou, e isso daí está atrapalhando o futebol dele. E isso acontece, gente, acontece. O cara é ser humano, a expectativa de ir para um grande clube, de aparecer, de ficar na visibilidade, o eixo de São Paulo, que é muito visível para o mundo inteiro, então o Ademir aí indo muito mal. E depois da partida na coletiva, o Abel, ele ficou despistando sobre o Lucas Lima, a gente sabe muito bem o problema do Lucas Lima, e o Abel, ele tentou aí colocar isso daí para fora, né? Colocar, deixar para a diretoria, para a diretoria resolver. A gente entende muito bem o lado do Abel, como a gente entende também o lado do jogador. O jogador, ele saiu, ele errou, não tem jeito, e a informação que a gente tem, que eu já trouxe para vocês, é que realmente o Lucas Lima, ele não deve ser mais jogador do Palmeiras, não deve jogar mais pelo Palmeiras, né? O Palmeiras vai tentar aí, de alguma forma, negociar o jogador, o maior problema que a gente tem é o salário dele, porque ele ganha a beirana ali, 900, 1 milhão de reais, e isso daí é um problema na hora de emprestar, porque ninguém vai pagar o salário dele, ninguém vai querer pagar 400, 500 mil, né? Você vê aí, vai um teto do Santos, o Santos é 400, é 300, o teto aí, vamos supor, se fosse para um Inter, se fosse para um time assim, talvez poderia, só que o jogador, ele está tão queimado no Palmeiras, a diretoria está tendo problema, para negociar ele, o empresário dele, que vai ter que, que é o pai do Neymar, eu ainda acho que é o empresário dele, que vai ter que correr atrás disso, vai ter que tentar alguma forma aí, de arrumar um clube, ajudar numa negociação, o Lucas Lima talvez tenha que futuramente pensar aí, no seu salário, mas aquilo, o que está em contrato hoje é isso, é um milhão, e o Palmeiras vai pagar metade, outro clube vai pagar metade, quem vai ficar pagando salário de 500 mil, para um jogador que mal entra em campo, para um jogador que mal resolve, então é muito difícil, mas do mais mesmo a partida, o Palmeiras saiu com três pontos, alguns erros negativos ali, como o Renan, que acabou vacilando, tem muitos créditos aqui na casa, mas acabou vacilando, são vacilos que às vezes podem custar aí, uma partida importante, rapaziada, fechou pessoal? Muito obrigado pela sua presença, fortalece no like, na inscrição, tamo junto, avante palestra, valeu pela sua presença, pela sua audiência, e falhou!